Ouvida, ouvida, ouvida demais Do Rio a Minas, onde eu vou é lá vai Ouvida, ouvida, high, high up to the side From Rio to Minas, follow me to paradise Ouvida, ouvida, ouvida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ouvida, ouvida, high, high up to the side From Rio to Minas, follow me to paradise Ouvida, ouvida demais Do Rio a Bahia, onde eu vou é lá vai Ouvida, ouvida, high, high up to the side From Rio to Minas, follow me to paradise Pela vacina do padre, pelo santo do andor Pela calça arremendada, que interessa arremendada Que beleza, que beleza Ouvida, ouvida, ouvida demais Que beleza Ouvida, ouvida, ouvida demais Ouvida, ouvida demais Ouvida, ouvida demais